Salve povo da poesia, tudo bem com vocês? Hoje estou passando por aqui para dar três dicas de leitura, não é uma análise do livro, não vou fazer nenhum resumo, mas são dicas de leituras, por isso uma coisa mais rápida, tá certo? E a primeira dica que eu trago para vocês é de um dos livros que eu li em dezembro para encerrar o ano, que foi o Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, mesma autora de O Peso do Pássaro Morto, e que aqui conta a história difícil, história de Júlia, mas que diferente do Peso do Pássaro Morto, aqui neste livro a gente consegue ter uma lufada de esperança. Então se você ainda não leu o Pequena Coreografia do Adeus, procure na biblioteca, procure pegar emprestado com algum colega, algum amigo, amiga, procure se você tiver a condição comprar e adquirir para ter na sua biblioteca, que eu tenho certeza que você vai se encantar com a Júlia Terra, minha parente, né? Tive ainda essa grata surpresa, o personagem central é Júlia Terra, então eu já considero como parente e também estou muito feliz porque a Tarsila Tanhã, lá do canal Vratatá, vai tornar a Júlia Terra uma personagem de carne e osso. Então eu desejo, como dizem no teatro, minha querida Tatá, quebre a perna, né? Que a Júlia venha firme e forte. Tô louco pra ver aí esta Júlia sendo representada em carne e osso por você, tá bom? Então a nossa primeira dica, tá aqui a Aline Bey, a Pequena Coreografia do Adeus, Companhia das Letras. Segundo livro, é o último livro que eu li em 2023, que é o queridinho do momento, um dos queridinhos do momento, que é da Carla Madeira, Tudo é Rio. E esse livro aqui, centrado principalmente em três personagens, o Venâncio, a Lúcia, a prostituta e também temos a Dalva, tá? Então a Lúcia, prostituta, ou como ela mesmo diz, prostituta, muito chique, a Lúcia, a puta. Temos aí o Venâncio e a Dalva, que é um triângulo que fazem os personagens centrais desse livro, mas pra mim quem toma conta muitas vezes aqui com o seu jeito de falar é a Aurora, mãe da Dalva, tem diálogos fantásticos e sensacionais. E esse livro aqui tem tudo, tudo, tudo para se tornar uma minissérie aí de uns dez capítulos, né? Porque ele tem essa pegada bem novelística. Então eu não duvido nada, nada, nada que alguém logo, logo transforme Tudo é Rio numa minissérie, tá? E um caso bem interessante deste livro aqui, você vai até achar engraçado, mas me parece que eu já li este livro há algum tempo atrás, tá? Então, déjà vu, sei lá, coincidência, mas eu, à medida que fui lendo, nas primeiras páginas, eu disse, mas paraí, eu já li isso. E eu ia lendo e disse, não, mas isso aqui vai acontecer, isso ali na frente vai acontecer, e eu sabia o final. Então não é nenhum, não estou desmerecendo a autora, Carla Madeira, mas eu tive a sensação de ter um déjà vu, ou déjà vi, não sei, déjà vu, vamos lá no português mesmo, de quem já havia lido o Tudo é Rio, e eu fiquei assustado pra caramba quando isso aconteceu. Mas a dica está aqui, ó, Tudo é Rio, publicado pela editora Record, da nossa querida Carla Madeira. Tenho certeza que você vai gostar muito, e como eu falei, não se espante se isso aqui não se tornar uma minissérie logo, logo, pra TV. E bem numa pegada de minissérie também, do Alto da Compadecida, o primeiro livro que eu li em 2024, e li ele em quatro horas, né? Foi o livro que eu ganhei de presente de aniversário da Anne, minha mulher, e eu pedi pra ela, né? Eu quero de aniversário esse livro, que ela me deu, e que é A Cabeça do Santo, de Socorro a Scioli, é o primeiro romance de Socorro a Scioli, e ele tem uma pegada bem o Alto da Compadecida. Quem lembra dos personagens Chicó e João Grilo, faz sentir muito disso aqui em A Cabeça do Santo, que conta a história que se passa no sertão do Ceará, e conta aí a história de Samuel, que começa a ouvir os pensamentos, as orações das mulheres. Bem interessante, é bem interessante, e foi uma leitura muito, muito, muito agradável deste livro aqui, que foi publicado pela Companhia das Letras. Então, se você tiver a oportunidade, procure também aí na biblioteca, procure com seu colega, sua colega que tem este livro, pega emprestado, ou se não, se tiver a oportunidade, adquira ele, compre ele na sua livraria aí da sua cidade, ou num site de confiança, tenho certeza que você vai se encantar, né? Como eu me encantei com essa história aqui de A Cabeça do Santo de Socorro a Scioli. Tá bom? Então tá aí, três dicas de livro, bem rapidinhas, como eu falei, não é nenhuma análise, não é nenhum comentário mais profundo, mas são três dicas pra você ter de leitura, que é Pequena Coreografia do Adeus, da nossa querida Aline Bey, temos Tudo é Rio, Carla Madeira, e também A Cabeça do Santo. Boa leitura, e até o nosso próximo encontro.